Operação Escavadores 2, deflagrada pela Polícia Federal, apreendeu duas pedras e diamantes na casa de um homem na cidade de Cacual, interior de Rondônia. Segundo a polícia, esse suspeito é investigado por extração ilegal de terras indígenas no Estado. O objetivo da operação foi desarticular um grupo criminoso especializado no comércio de diamantes. Ao todo foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Cacual, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, todos em Rondônia. O nome dos investigados ainda não foi divulgado. Na casa de um dos integrantes da quadrilha em Cacual, foram encontradas duas pedras de diamantes. Por causa de estarem em posse das pedras, o homem recebeu voz de prisão e então foi detido em flagrante por crime contra o patrimônio. Também foram apreendidos documentos e outros materiais que devem ajudar os policiais federais a seguirem com a investigação. A pena pela prisão do suspeito pela usurpação dos diamantes pode chegar a cinco anos de detenção em caso de condenação. A operação faz parte de uma ação da Polícia Federal para combater o comércio e extração ilegal de diamantes. Na semana passada, foi dado o cumprimento de prisão preventiva de dois integrantes de outro grupo criminoso. As investigações da Operação Escavadores tiveram início há mais de dois anos, com a prisão em flagrante de um dos componentes do grupo que portava naquela oportunidade três diamantes extraídos de terras indígenas. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, usurpação de bem da União, extração ilegal de minérios sem autorização do órgão competente, além de outros crimes que venham a ser revelados até o final da investigação.